Salve Gordelícias, eu sou o Chef PV Show e tá começando agora mais um Na Cozinha com Almôndega. Bora! E a receita de hoje vai ser costela recheada, aquela manta que a gente já fez. Então eu te convido a vir aqui pertinho pra ver como é que a gente vai preparar. Eu começo então fazendo uns cortes, que vai facilitar com que a gordura penetre na carne e também vai dar uma estética mais bonita. Pra costela depois de pronta. E é muito legal quando a gente recebe a interação de vocês. Então eu peço que vocês deixem no comentário se gostou da receita e também que dê nos comentários sugestões de receitas que você gostaria de ver aqui no canal. Afinal de contas, essa troca de informações é muito importante e a gente aprende junto com a dúvida de vocês. Só quero te mostrar aqui do outro lado, era onde tinha a bananinha. A peça tá bem bonita e tá bem plana. Agora o que eu vou fazer? Como esse lado aqui tá mais bacana, que a gente fez todo o acabamento, eu vou virar ela e vou rechear desse lado. E eu vou começar então com sal de parrilha. Meu sal de parrilha, você já sabe, sal raiz, o melhor sal de parrilha. E eu vou começar temperando a cossela na parte de dentro. Depois do sal de parrilha, eu vou entrar com a cenoura, deixei ela inteira. E aqui eu medi de uma forma que ela chegasse nos dois finais aqui da costela. E também vou utilizar a calabresa, que também vai dar certo nessa medida. Aperta bem, pra ficar bem firme e o recheio não vazar. E agora nós vamos amarrar. Como é que você faz agora? Agora que tá o segredo. Você puxa um pouquinho, passa o barbante por baixo da peça. E depois, volta por dentro. E dá um novo aperto. Sal de parrilha, também do outro lado. O sal de parrilha é bacana, porque depois se você tirar um pedacinho e achar que precisa corrigir, dá tempo de fazer após a carne estar pronta. E aí, tá curtindo esse vídeo? Tem muito mais receitas no meu canal. Então vai aí, se inscreve e ativa o sininho, que você vai receber uma notificação a cada receita nova que eu postar aqui no canal. Agora eu vou utilizar celofane culinário. Eu passo ele aqui, ó. Deixo uma pontinha. Pra depois fazer um bombom. E ó. Nós vamos também utilizar ele. Tem muita gente que, nesse momento, utiliza o barbante. Não é legal, porque o barbante pode pegar fogo, né? E aí vai abrir todo o celofane. Utiliza também o celofane. Pra fechar esse bombom. Tá pensando que bombonzinho é só gatinha maiores? É, bombonzinho também é costela, hein? E aí, gente. Você nunca pode deixar o braseiro fraco. Mesmo que a costela esteja enrolada, o braseiro tem que ser forte. Então, a 60 cm de luz da base, ela ficou uma hora e meia de um lado. A gente virou, ela ficou uma hora e meia do outro. Agora a gente tirou do papel alumínio. E nós vamos dourar a carne pra ela ficar bonita também na apresentação. Então, são 15 minutos de um lado. A gente vira e acerta 15 minutos do outro até dourar. Também tem que ficar ligado, né? Não adianta só pegar por tempo, porque cada braseiro tem uma intensidade e cada costela também vai reagir diferente ao calor. Então, se liga também e capricha e cuida da tua carne. E tem muito mais Cozinha com Amôndega e Chef PV Show no Instagram e também no Facebook. Vai nas duas redes sociais, coloca a barra Cozinha com Amôndega que tem conteúdos exclusivos que só rolam lá. Vamos buscar, querida, então? Vou tentar. Chora no meu colo, bebê. Ó, tá chorando mesmo, ó. Chora no meu colo, bebê. Será que tá boa essa costelinha? Ó, aqui é a prova que costela de boi, ó. Também por uruca. Se souber assar, se tiver paciência, se fazer na altura certa, com a intensidade de fogo certa, dá certo. Então, eu vou te convidar a vir um pouquinho mais perto pra ver o corte. E agora, como diria meu avô, eu sou bilingue, né? Eu corto com as duas mãos. Então, eu vou, ó, com a esquerda. A gente vai tirar só a beiradinha. Porque a gente vai aparelhar o corte, né? Então, essa aqui eu vou deixar de cantinho. Eu dou pro cunhado chato ou pra sogra. E agora, pra vocês, a gente vai tirar esse pedacinho caprichado aqui, ó. Será que ela tá dura? Aí. The best of the costela. E essa, então, foi a minha receita de costela desossada. Recheada aqui, com uma cenourinha, uma calabresa. Você tem que rechear a costela com ingredientes que não tirem o sabor da costela, né? A grande estrela é ela. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o joinha e votem mais vezes, que tem muito mais receitas com costela e outras carnes. Tchau!